Mano, eu tenho tanta preguiça, de onde vem tanta preguiça Tá com preguiça também? Eu também tô com muita preguiça, mano Mas eu não tenho preguiça pra uma coisa O show do Mussa, rapaziada E se eu te dissesse que tu pode tirar uma foto comigo? Sim, mano, com barbudinha aqui Ou melhor, assistir um show irado com muita batalha e muita rima Curtiu a ideia? É só clicar no link fixado nos comentários e garantir seu ingresso para o show do Mussa, mano Uh, esse show vai ser irado, maluco Nada pode me tirar do sério agora Tô tentando hackear meu canal, mano O Própolis, mano Pro, 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 Polis Ganha do Mussa é o que eu quero Eu odeio o azul, aonde eu chego Deixo tudo amarelo E você amarela na rima Enquanto eu no rap mando bem Já roubei mais de 30 canais Hoje vou roubar o seu também Ei, Própolis, vou ligar pra Polis Vou acabar com isso aí Rouba o canal dos outros Porque se criasse o próprio ninguém ia assistir É só uma cópia do Problems Parece que tá se olhando no espelho Ele odeia azul e ama amarelo Mas agora perde pro Mussa que usa vermelho Vim dos pesadelos do Problems e vou atormentar a sua mente Hoje você vai sentir todo o medo que ele sempre sente Dizem que sou uma cópia, eu copio mesmo Se quiser copio mais um A tropa do Própolis é o Zangão O Fado, o Tronco e também o Doom Já que copia na minha então vem Uma ideia o Mussa já tem Faz o Seekit e copia minhas rimas também Talvez eu sinto o Rime bem Essa batalha tem outro sentido Vou te ganhar pra defender o amigo Sei que cê tá contra o Problos Mas o seu maior problema é batalha comigo Hackear vários canais Me responde quem que faz Dizem que eu me acho tanto mais Fazer o que se eu sou demais? Eu que sou seu problema Rima comigo foi sua maior falha Eu vou hackear seu canal Te infectar E nunca mais vai ter batalha Eu que vou te infectar Com o vírus do Mussa eu vou sair por cima Toda vez que tu entrar no MINE Eu vou tá lá te atacando na rima Igual o Ederman vou aparecer Cê não vai ter pra onde correr Se eu já ganhei do Problos que é o original Imagine de você Comigo é diferente pra mim Tu é uma piada Sou um clone do Problos Numa versão bem mais malvada Ele é meu rival E isso me dá revolta Não adianta Mussa Ele não vai ter o canal de volta Mas ele já pegou o canal de volta Você não é tão esperto assim Porque lá você perdeu pra ele E aqui você perdeu pra mim Uma coisa você tem que entender Que eu já ganhei de você Eu quero ver Hackear outro canal Depois que eu te explodir com a TNT Toma! Até daqui a pouco TNT 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 TNT